Chuvas em Minas Gerais deixam 2.664 desalojados em 24 horas. Minas Gerais registrou 2.664 desalojados e 96 desabrigados nas últimas 24 horas por causa das chuvas. Com o aumento, o Estado contabiliza 52.079 pessoas que deixaram suas casas e foram para imóveis de parentes ou amigos, e outras 8.577 que precisaram de abrigo público. Os dados foram divulgados, neste sábado, 12, pela Defesa Civil e são referentes ao período chuvoso, que começou em outubro do ano passado. Até o momento, 420 municípios decretaram situação de emergência por causa dos temporais. Ainda segundo a corporação, 25 pessoas morreram em decorrência dos temporais e os óbitos foram registrados nas seguintes cidades. Uberaba, Coronel Fabriciano, Nova Serrana, Engenheiros Caldas, Pescados, Montes Claros, Betim, Belo Horizonte, Dores de Goiás, São Gonçalo do Rio Abaixo, Hervalha, Caratinga, Ouro Preto, Perdigão, Santana do Riacho, Contagem e Claro dos Poções. As dez vítimas da tragédia de Capitólio não serão contabilizadas até o fim das investigações. Chuva em Betim. Nove famílias ficaram desabrigadas, neste sábado, 12, no bairro Colônia Santa Isabel, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, depois que o nível do rio Paralpeba subiu três metros e invadiu os imóveis. O ponto mais atingido foi a Rua da Pedreira, local onde as famílias moram. Eles foram notificados pela Defesa Civil sobre o risco de inundação, pois a Prefeitura de Betim monitora a região desde o dia 10. As pessoas desabrigadas foram levadas para a casa de parentes e receberam cestas básicas, até que sejam incluídas no benefício de auxílio habitacional da administração municipal. Essa não é a primeira vez que os moradores sofrem com os efeitos da chuva neste ano. Em janeiro, várias ruas do bairro também ficaram alagadas com a cheia do rio e centenas de famílias ficaram desabrigadas. Na época, os moradores sofreram com a lama grossa que ficou nas casas depois que as águas abaixaram. Asterisco o estagiário sob supervisão de Ana Gomes. Asterisco o estagiário sob supervisão de Ana Gomes. Obrigado.